O que é isso? Você não vai me derrubar. Eu vou me derrubar. O que é isso? O que é isso? Eu acho que ele vai me derrubar. O que é isso? O que é isso? Eu vou me derrubar. Então... Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. Não, não! Eu vou me derrubar! Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar. Você vai me derrubar. Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar! Eu vou me derrubar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?